Oh, 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 oh Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Escolhi errado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Ei, 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 ei Vamos lá, Ceará Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes E você é meu Patis zenie Simone Mendes Joga a mão, joga a mão em guitarra Ei, ei, ei Ei, ei, ei Tenho, ei, ei, ei Ei, 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 ei Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Você já foi em dia zero Meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Faz um detalhe e não escapou Ela cismou com um contato com você Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra gente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Mas isso também acontece de outro jeito, viu Vou contar Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente e diz Fala com ele Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Eu vou falar o quê Simone Guilherme Benoel É sucesso Brasil Obrigado meus amores Obrigado Que honra Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando você mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando você mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Vou crescer o gostoso Um beijo foda Um beijo foda Já beijei Uma cama quente Já deitei Já fiz amor de tudo que é jeito Pra tirar você do peito Só que eu não tirei Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe eu travessei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente E pra cantar com a gente Ela Simone Mendes Oi gente Diogo e Salma Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe eu também sei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade E só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade E só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade 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 Sou paixão O paixão diferente Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada Amor num pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Quero ouvir você Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Pensa numa morena boa Azul, dá teu cabelo na cintura Pequena da bunda grande Que entorta o pescoço Buscara onde passa o povo Fala que beleza ignorante Promete tudo Entrega tudo Tá show no claro Tá show no escuro Eu falo e faço Bem gostosinho Debrou o meu velho Esquece-me Eu falo e faço Eu preciso Doa sabonada Acabou o forró Eu falo e faço Bem gostosinho Eu falo o meu velho Esquece-me Eu falo e faço Eu preciso Doa sabonada Acabou o forró Simbora e vés Tá gostosinha demais Pensa numa morena boa Azul, dá teu cabelo na cintura Pequena da bunda grande Que entorta o pescoço Buscara onde passa o povo Fala que beleza ignorante Promete tudo Promete tudo Entrega tudo Tá show no claro Tá show no escuro Eu falo e faço Bem gostosinho Debrou o meu velho Esquece-me Eu falo e faço Eu preciso Eu preciso Doa sabonada Acabou o forró Eu falo e faço Bem gostosinho Debrou o meu velho Esquece-me Eu falo e faço Eu preciso Doa sabonada Acabou o forró Eu falo e faço Eu falo e faço Bem gostosinho Debrou o meu velho Esquece-me Eu falo e faço Eu preciso Sem dor Doa sabonada Acabou o forró Simbora e vés Doa sabonada Acabou o forró Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha por não resistir Simone Mendes Simone Mendes Você poderia estar bem melhor Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Levinho Que essa culpa é dela que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha por não resistir Amiga, me escuta, quero falar contigo Preciso de um conselho pra dor que estou sentindo Ele tá frio, mal está falando comigo Isso está me consumindo Amiga, ele não quis se machucar Não precisa ficar com raiva dele Posso dizer até que ele tentou Se não deu certo, a culpa não foi dele Eu sei que você sabe alguma coisa Fala que eu tô pronta pra ouvir Mas o que ele me mandou te dizer É que ele tá feliz ao lado dela Foram muitos anos de solidão Que você maltratou o coração Daquele homem que te amava tanto Amiga, eu cometi muitos erros Eu sei que eu mereço esse castigo Com ver se ele ia voltar comigo Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos E sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra dar nesse desespero Amiga, você o perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Simbora e mede Simbora e mede Mas cada um sabe a vontade que passa Como que eu não ia lá Se você ainda é a minha fraqueza E a voz da cerveja que eu bebi Não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tô indo embora me xingando Mas Mateu que tava me matando Simbora e mede Como que eu não ia lá Se você ainda é a minha fraqueza E a voz da cerveja que eu bebi Não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tô indo embora me xingando Tava morrendo de saudade Cedo ou tarde Isso ia acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Com qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca me usar Eu já entendi Não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca, fumaça e álcool Cair igual que é corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois Nem que só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar no oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois Têm que só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar no oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca, fumaça e álcool Cair igual que é corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois Nem que só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar no oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois Têm que só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar no oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois Têm que só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar no oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Têm que só suando Que isso? Obrigado, Gê! Obrigado, Gê! Felipe Rodrigo, obrigada Claro, obrigado, Deus Obrigado, Wilson, amor Deus abençoe Não dá pra eu firmar com ninguém Porque quando eu tô com alguém Sua boca que foi do bem E volta chamando de bem E aí eu esqueço Que cê me fez chorar até tremer o queixo Foi tanto vai e vem de copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou adeus De repente tá lá puxando seu cabelo Cê traz a mina e se eu não vejo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a mina e se eu não vejo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro E aí eu esqueço Que cê me fez chorar até tremer o queixo Foi tanto vai e vem de copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou adeus De repente tá lá puxando seu cabelo Cê traz a mina e se eu não vejo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a mina e se eu não vejo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro Nem solteiro Eu sei que tá no começo Cê quer conduzir o deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto E o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo Ou esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Não tem problema Se não virar Amor vira poema Com o seu namoro Você rouba a cena Qualquer beijo O público tem gosto de cinema E mesmo sendo público Tá valendo a pena Se tem sentimento Se tem sentimento Não faz diferença Sem comparação Sem comparação Se não virar Se não virar Se não virar Se não virar Amor vira poema Se não virar Com o seu namoro Com o seu namoro Você rouba a cena Qualquer beijo O povo tem gosto de cinema E mesmo sendo público Tá valendo a pena Se tem sentimento Se tem sentimento Não faz diferença Quem tem preguiça De conhecer gente nova? De conhecer De ter aquele negócio Aquele início Tudo Quem nunca Terminou e não gostou Do que achou Na rua Foi pra cama Com alguém Tão ruim de cama Sem noção nenhuma Deus pega fraco Daqueles que o corpo Nem sua É nessas horas Que vai dar Saudade do erro O mal do solteiro Erra nos beijos Sabendo que tem Alguém do passado Que faz direito Preguiça de conhecer Gente nova De ter que ensinar O que o meu corpo gosta É por isso Que ainda pego O meu ex Ele sabe Esparar na Ue Que é repina Preguiça de conhecer Gente nova Tem que ensinar O que o meu corpo gosta É por isso Que ainda pego O meu ex Ele sabe Esparar na Ue Que é repina Oh, preguiça de conhecer Gente nova Oh, preguiça de conhecer Gente nova Joga a mãozinha pra cima Balança a fortaleza Simone Mendes É nessa hora É nessa hora É nessa hora Que vai dar Saudade do erro O mal do solteiro Erra nos beijos Sabendo que tem Alguém do passado Que faz direito Oh, preguiça de conhecer Gente nova De ter que ensinar O que o meu corpo gosta É por isso Que ainda pego O meu ex Ele sabe Esparar na Ue Que é repina Oh, preguiça de conhecer Gente nova De ter que ensinar O que o meu corpo gosta É por isso Que ainda pego O meu ex Ele sabe Esparar na Ue Que é repina Oh, preguiça de conhecer Gente nova Ah, ah, ah Oh, preguiça de conhecer Gente nova Ah, ah, ah Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta a culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outra Te fez mal Mas você não tem o que cobrar Quando nossa história Tava morrendo a folgada Você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas Que a saudade dá Foi bom demais Nesse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca Beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Vem o meu corpo Garrando o ovo Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do compo Mereceu Vem outra boca Beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Vem o meu corpo Garrando o ovo Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do compo Mereceu Quando nossa história Tava morrendo a folgada Você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas Que a saudade dá Foi bom demais Nesse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca Beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Vem o meu corpo Garrando o ovo Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do compo Mereceu Vem outra boca Beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Mereceu Vem o meu corpo Garrando o ovo Mordeiro gelo de raiva Chorando em cima do compo Mereceu A coleguinha mais amada do Brasil Eu posso parecer romântico Beijando bocas De olho fechado Eu posso parecer misterioso Quando faço amor calado O que me torna atraente Pra você Não passam de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da pô Pulando em camas erradas Poucas vezes acertas Poucas vezes acertas O corpo faz amor E o coração faz merda A nossa sacanagem É muita sacanagem com ela Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando Porque ela tá fora do dedo E eu fora de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência uma tonelada Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança No erro que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz E continuo Traindo no escuro Traindo no escuro Simone Mendes Beijo mais Posso parecer romântico Beijando bocas De olhos fechados Eu posso parecer misterioso Quando faço amor calado O que me torna atraente pra você Não passam de truques baratos Pra não ser de culpa Pra não ser tão filho da pula Ando em camas erradas Outras vezes acertas O corpo faz amor E o coração faz merda A nossa sacanagem É muita sacanagem com ela Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando porque ela tá fora do dedo E eu fora de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência uma tonelada Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro Que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz E continuo Traindo no escuro Traindo no escuro Obrigado, gente Coisa linda Bate pau pra Simone aí, gente Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado por ter vindo A gente se encontra sucesso, meninos Bom trabalho Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Há como uma louca, louca, louca Comenta que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só tem uma amiga que estou do seu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amordam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amordam Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Porque tu nem está louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Pra se esforçar e ver se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia e ficando pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que acabam e amargam São amores, amores que enganam Amores que ferem, amores que doem Amores que acabam Ah, 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 ah Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Olha, não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo Que tudo que passa só lembra o seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou comer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Olha, não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor E agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Obrigado! E esse bebezinho aqui é todo seu Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a soite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Que ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Chegam mais perto só pra ver Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer Será que dá Pra amar alguém amando outra pessoa Fazer amor Sei lá, não vai ser mais a mesma coisa Beijar uma boca pensando em outra Na cama do atual com uma mentira no ex Eu sei que é errado, está preso ao passado Tendo no presente quem me faz tão bem Como amar alguém amando outra pessoa Como amar alguém sem machucar ninguém Como amar alguém amando outra pessoa Como amar alguém sem machucar ninguém Será que dá Pra amar alguém amando outra pessoa Fazer amor Sei lá, não vai ser mais a mesma coisa Beijar uma boca pensando em outra Na cama do atual com uma mentira no ex Eu sei que é errado, está preso ao passado Tendo no presente quem me faz tão bem Como amar alguém amando outra pessoa Como amar alguém sem machucar ninguém 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 Joga a mãozinha pra cima na forma da mão Joga, jogou, jogou Joga, jogou Aleluia Sei que os teus olhos Sempre atentos E os teus olhos E os teus olhos E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas alegria Vem de amanhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Aleluia Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir Mas eu posso enfrentar, posso enfrentar o que for Eu sei que lutar por mim, Seus planos não podem ser mostrados Minha esperança está, nas mãos o grande eu sou Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Glória a Deus por isso Não é homem pra mentir Obrigado, Liga Obrigado, Liga Sai do céu! 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 Jou te puxa, Chitubilare Ai, gostosinho Vai Esse cara é bonitinho, também muito gostoso Sabe fazer direitinho, quero repetir de novo Eu comi mela todinha com aquele leite, moça Só pra ver se ele me lave Do bico até a boca Eu gostei, eu gostei, eu tipo se tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu tipo se tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu tipo se tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu tipo se tu me lambe Vou puxar esse gatinho pra ele me lamber de novo Quero ver se ele consegue lamber o meu corpo todo Eu gostei da brincadeira, eu já me bebei todinha Esperando esse gatinho Fazer o que? Me dá outra lambidinha Eu gostei, eu gostei, eu tipo se tu me lambe Eu gostei, eu gostei, eu tipo se tu me lambe Joga a mãozinha pra cima Pra ficar legal Simbora, simbora, escolha aqui as mais amadas do Brasil Do eu te puxo, tu me lambe Esse cara é bonitinho, também muito gostoso Sabe fazer direitinho, quero repetir de novo Eu comi mela todinha com aquele leite, moça Só pra ver se ele me lave Do bico até a boca Eu gostei, eu gostei Eu tipo se tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu tipo se tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu tipo se tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu tipo se tu me lambe Me lambe Eu tipo se tu me lambe Me lambe, me lambe Eu tipo se tu me lambe Me lambe, me lambe Eu tipo se tu me lambe Me lambe, me lambe Eu tipo se tu me lambe Ai coleguinha, ai coleguinha, ai sacaninha E pra mim você foi a própria covardia em pessoa Sumiu ontem e hoje apareceu beijando outra boca O engraçado é que você dizia que era pra sempre E a besta que acreditou ia ser diferente Tô tentando entender por que você se foi Que vontade me deixou sozinha, perdendo por 10 e sofrendo por 2 Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final Tô tentando entender por que você se foi Que vontade me deixou sozinha, perdendo por 10 e sofrendo por 2 Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final Oh, é tudo igual Oh, é tudo igual Esse é bom tocar demais, ei! E tá gostoso, tá? Pega ele pra Minha lisa, beleza, mod, faz forte, faz devagar Tá gostoso, tá? Pega ele pra Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? Ai, gostosinho! De repente deu saudade de você Saudade essa que eu não consegui conter De beijar sua boca deliciosa A cuca sua que mandou ser tão gostosa E te não meti e eu não penso em outra coisa Se eu durmo um sonho tirando a sua roupa E acordada eu não paro de pensar Marca no seu calendário o dia Pra me pegar e fazer de novo aquele amor E tá gostoso, tá? Pega ele pra Minha lisa, beleza, mod, faz forte, faz devagar Tá gostoso, tá? Pega ele pra Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? E tá gostoso, tá? Pega ele pra Minha lisa, beleza, mod, faz forte, faz devagar Tá gostoso, tá? Pega ele pra Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? Um espanholzinho! Alô, colega, simbolíssima! Joga, mozinha! Joga! 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 E de repente deu saudade de você Saudade essa que eu não consegui conter De beijar sua boca deliciosa A culpa é sua que mandou ser tão gostosa Ultimamente eu não penso em outra coisa Se eu durmo um sonho tirando a sua roupa E acordado eu não paro de pensar Marcando seu calendário um dia Pra me pegar e fazer de novo aquele amor E vem assim Tá gostoso, tá? Pega ele pra Minha lisa, beleza, mod, faz forte, faz devagar E tá gostoso, tá? Pega ele pra Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? E tá gostoso, tá? Pega ele pra Minha lisa, beleza, mod, faz forte, faz devagar E tá gostoso, tá? Pega ele pra Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? Por que ligou? Por que ligou? Se a frase que me manda embora sempre sai da sua boca Ontem você fez a minha mala, jogou na porta da sala e disse sai daqui Contou que solteirou pras suas amigas com a voz feliz da vida e eu sofrendo ali Foi como se o teto desabasse, se rasgando nossa história e jogando nos ares Te troquei pelos bares Há dois dias dormindo no carro, uma cerveja e um cigarro é minha companhia Meu salário tá nos finalmente ou enxuta, quinamente ou tanque de gasolina A sua saudade chegou, tá da terapia com garçom, botou as coisas nos lugares Te troquei pelos bares Por que ligou? Por que ligou? Se a frase que me manda embora sempre sai da sua boca Ontem você fez a minha mala, jogou na porta da sala e disse sai daqui Contou que solteirou pras suas amigas com a voz feliz da vida e eu sofrendo ali Foi como se o teto desabasse, se rasgando nossa história e jogando nos ares Te troquei pelos bares Há dois dias dormindo no carro, uma cerveja e um cigarro é minha companhia Meu salário tá nos finalmente ou enxuta, quinamente ou tanque de gasolina A sua saudade chegou, tá da terapia com garçom, botou as coisas nos lugares Te troquei pelos bares Te troquei pelos bares Há dois dias Há dois dias dormindo no carro, uma cerveja e um cigarro é minha companhia Meu salário tá nos finalmente ou enxuta, quinamente ou tanque de gasolina A sua saudade chegou, tá da terapia com garçom, botou as coisas nos lugares Te troquei pelos bares Mais e mais! Olha o som da minha vida aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais me querendo de volta Ei, bunda, que capota Uai, cê não era foda? A minha boca tá naquela fase beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida A minha boca tá naquela fase beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida Pra vocês! Simone Mendes! Tamo junto, hein, Tiago! Vamos! Ei, bunda, que capota Uai, cê não era foda No meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida A minha boca tá naquela fase beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida Volta pra sua vida Simone Medes! Obrigado, gente! A partir de agora, está aberto o bar das coleguinhas Vai, coleguinha! Joga pra cima! Joga pra cima! Dar amor quem não me ama É pai, eu tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Eu quero nunca mais Nós dois Ela soca mais depois Sentimento zero A ficha cair Eu posso ver Sobe do meu lado Eu não quero Perder Nem mais um segundo Do meu tempo Eu posso ver Cabo, cabo, cabo Cabo, cabo O pior dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não vou Cabo, cabo, cabo Cabo, cabo O pior dançou Você vacilou Vai colher Vai colher Tudo que plantou Não coloque Palavras na minha boca Coloque cerveja Cabo, caba, caba, caba Subindo do meu lado Eu não quero Perder Nem mais um segundo Do meu tempo Com você Cabo, caba Cabo, caba Cabo, caba O pior dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabo, caba Cabo, caba O pior dançou Você vacilou Vai colher Tudo que plantou Jovem pra cima O clima Nunca meus coleguinhas Porque aqui ó A vida é assim Aqui a gente faz E aqui a gente ó Paga, vai Onde você tava nessa hora Te liguei Não me atendeu Tava te esperando Aqui fora E só agora Apareceu Suas coisas já estão lá fora A casa é minha E o carro é teu Esse é o fim Da nossa história Meu coração Não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga Vai ficar com sua rapariga Salva das coleguinhas Sua mamãe E abraçou E abraçou Onde você tava nessa hora Não te liguei Não te liguei Não te liguei Não aprendeu Tava te esperando Aqui fora E só agora Apareceu Suas coisas já estão lá fora A casa é minha E o carro é teu Esse é o fim Da nossa história Meu coração Não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga Vai ficar com sua rapariga Vai ficar com sua rapariga Simone Mendes Amigos mais amados do Brasil O banco do carona Sempre fora da posição Seu celular nem podia colocar a mão Mas eu confiei na minha desconfiança No meio da fumaça e bebida Tinha cheiro de outras camas Me fere saber que amei um homem Que dinheiro com leque O meu pra sempre não era meu Era de todo mundo O meu pra sempre não era meu Ou pra sempre vagabundo O meu pra sempre não era meu Era de todo mundo O meu pra sempre não era meu Ou pra sempre vagabundo Você tá plantando o seu tropeço Quem brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo Você tá plantando o seu tropeço Quem brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo Mas eu confiei na minha desconfiança No meio da fumaça e bebida Tinha cheiro de outras camas Me fere saber que amei um homem Que era um moleque O meu pra sempre não era meu O meu pra sempre não era meu Era de todo mundo O meu pra sempre não era meu Vou pra sempre vagabundo Você tá plantando o seu tropeço Quem brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo Você tá plantando o seu tropeço Quem brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo E amanhã vai ser brinquedo